Olá pessoal, muito bom dia. Pessoal, essa aqui é a famosa Casa da Uva. Olha só, vou mostrar aqui rapidinho, resumir esse vídeo aqui pra vocês. Fica na BR-364. Passar na BR-364 aqui entre Cacoal e Presidente Médici. Dá uma paradinha aí, um lugar legal, vou mostrar pra vocês a beleza que tem nesse lugar. Vou mostrar primeiro lá dentro da loja, depois eu vou mostrar pra vocês ali. Olha aí gente, como é que é aqui dentro. Bem legal. Olha só, porque que é a Casa da Uva. Olha só. Bem legal. É um ambiente bem gostoso, climatizado. Agora eu quero mostrar aqui fora, gente. Mostrar aqui fora aqui pra vocês. Olha ali, ali tem um elefante feito de cimento, ali tem um leão feito de cimento, aqui tem um búfalo feito de cimento também, ali ó. Tem um barril, tem um barril. Olha o que é que é legal aqui também, tem um tanque. Tanque de guerra aqui, antigo. Olha só. Tanque de guerra. Agora o que é mais legal de tudo mesmo, sabe o que é? É uma fonte de uva. Olha só. De uva, gente. Olha a cor da água. Olha a cor da água. Olha o que for que a minha mão fica. Vermelha. Que legal, né? Olha só. Que legal. O rapaz pegou até um copinho ali que é pra temperar com açúcar e fumar depois. A fonte é feita de uva. Olha. Que ambiente gostoso, bonito. Legal. Olha aí, pessoal. Que legal. Aí tem mais aqui uma estátua. Vamos aqui mais pra frente aqui. Tem um touro bem grande aqui também. Eita, pessoal. Olha aí, ó. Que lugar legal. Na BR-364, tá, gente? Entre Cacoal e Presidente Médio. Se passar por aqui, dá uma paradinha aí, ó. Aqui tem um bicho aqui, um... Sei lá como é que é o nome dele. Sei que ele é feito de cimento, gente. Cimento, pô. Agora bora ali ver os pássaros ali e as... E as... Os avestruis. Vamos lá. Olha lá, ali tem um Cristo Redentor, ó. Olha lá, gente. Os avestruis lá. Olha aí. O cuidador acabou de vir colocar a milha aqui pra ele. Hoje ele tá meio brabo. Olha, hoje ele tá meio brabo. O que é que você tem que você tá meio brabo hoje? Hã? O que é que você tem que você tá meio brabo hoje? Você não tá bem, não? Hã? Olha que coisa linda aí os avestruis. Só no meio. Tá brabão, filho? Larga de ser confuseiro, rapaz. Vem cá, vem. Vem cá. Ai! Olha, mole. Mole. Olha aí, gente. Que coisa legal. Ei, neném bonito. Olha aí. Agora vamos ver aqui os pássaros. Dá uma olhada nos pássaros aqui, ó. Tem aqui um pássaro de toda qualidade. Tem uns passarinhos bonitos aqui também, ó. Um lugar legal, gente. Tem galo, cantina. Olha aí, ó. Tem passarinhos de toda cor. Tem passarinhos que eu não sei nem o nome dele. Eu não sei nem o nome deles. Olha aí, ó. Que turma linda aí, ó. Turma legal. Tudo feliz. Com boche cheio. Com menos ração. Aqui tem outra galera também. Que bonito. Olha aí, ó. Outra galera bonita. Você conhece algum desses pássaros aí? Comenta aí. Comenta aí se você conhece algum desses pássaros aqui. Eu, na verdade, tô filmando, mas não conheço nenhum. Olha aí, que lindeza. Ah, tá preso. Estão, cara. Estão bem tratados. Aqui é um lugar turístico. Que é tudo legalizado, assim. Olha aí, ó. Estão tudo felizes aí dentro, ó. Ele tá cantando, né? De tristeza, não. Esse não é o som do Pablo lá, da sofrência, não. Eles estão cantando de alegria. Estão tudo unidos aí. Tem comida pra eles aqui. Água. Ainda tem uns fãs deles, né? Que é nós que vêm aqui visitar. Que vêm aqui filmar. Olha que legal, olha. Olha aí, que bonito. Eita, gente. É muito bonito esse lugar, hein? Tô te falando. Que lugar legal. Casa da Uva. Só pássaro bonito. Vou dar uma olhada ali na Lagoa dos Patos, ali, agora. Eita, gente. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha aí. Olha aí. É o Cristo Redentor. Tem que ver. Dá uma olhada na Lagoa dos Patos, ali. De chegada tem logo um jacaré, que é pra poder ninguém mexer nos patos dele. Olha o dentão dele, aí. O cara é feito de cimento também. Cimento puro. Olha aí. Parabéns aí o cara que fez. Olha os patos aí, tudo bonito aí, né? O banho. Olha o banho. Olha o banho. Os ganso. A roda d'água lá, gente. Olha. Que lindo. Que legal. Que lugar lindo. Bonito demais, viu? É isso aí, gente. Casa da Uva. Lugar top. Dá uma paradinha aí. Entre Presidente Médici, Rondônia e Cacoala. Você vai ver esse lugar aqui top, maravilhoso, bonito. Você filmar aí. Você vai ver esse lugar. Tchau.